Boa noite amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para resolver mais uma questão do exame de suficiência, mas antes eu peço que vocês cliquem aqui neste link para estar se inscrevendo no canal. É bem fácil, é gratuito, com apenas um clique você vai ter acesso a várias questões comentadas, material totalmente grátis, potenciador do exame de suficiência e está estudando bem na carreira de contador. Hoje vamos resolver mais uma questão do exame de suficiência, mas antes eu peço que vocês entrem em contato aí caso tiverem alguma dúvida. O e-mail é contabilidadetv.com, o facebook é o facebook.com.br contabilidadetv, pode estar adicionando aí galera. Bom, hoje vamos resolver mais uma questão do exame de suficiência, como já foi dito, questão número 20 da primeira prova do ano de 2014. O assunto é contabilidade e custos, prova aí de bacharel, lembrando aí que custos caiu bastante aí, inclusive caiu a questão igual, seja aí de bacharel ou seja na de técnico. Então vamos resolver aí juntos aí. Uma sociedade industrial fabrica e vende um único produto, no mês de janeiro de 2014, foram apresentados os seguintes dados. Aí tem o estoque inicial de produtos em elaboração, a compra de matéria-prima do período, seu valor de 20 mil reais, consumo de matéria-prima do período, a mão de obra utilizada na produção do período, o valor de 8 mil reais, energia elétrica, a despesa administrativa do período e custo da produção acabada no período. Aí fala, né, considerando os dados apresentados, o saldo do estoque de produtos em elaboração em 31 de 2014 é D. Aí tem quatro alternativas, vai dar letra A, a letra D de dado, temos que encontrar uma alternativa correta, né. Bom, eu peço que vocês pausem o vídeo e tentem resolver, né. Em seguida vou mostrar a resolução do exercício, um passo a passo, vamos aí comentar como que se faz e aí fazer juntos. E aí galera, tentaram fazer? Agora vamos que resolver juntos então aí. Do lado esquerdo eu coloquei enunciado e do lado direito eu vou fazer aí uma passo a passo, uma resolução aí bem simples e tranquila. O primeiro passo do exercício é estar conhecendo novamente a fórmula, né. Por que eu digo novamente? Porque essa fórmula caiu na questão 19 e na questão 20 eles pediram a mesma fórmula. Resumindo, se você não conhecesse a fórmula você perdia duas questões. Por outro lado, se você conhecer a fórmula aí do CPA, né, que é dos custos do produto acabado, você consegue aí resolver duas questões aí com a mesma fórmula. Então, você vê que o exame de suficiência foi complicado por causa disso, né. Porque se você conhecesse, você se dava bem, mas se você não conhecesse a fórmula aí você se dava mal. Sendo assim, a fórmula do CPA é o quê? Custo do produto acabado é igual estoque inicial de produtos em processo, né, mais custo da produção do período, né, que é o CPP, que é a soma de todos os custos. Menos o estoque final de produtos em processo. Daí, então, aqui, a primeira informação que a gente extraiu do exercício é o próprio CPA, né, ele fala que o custo da produção acabado no período é de 6 mil reais. Então, a gente apenas copiou, né, no enunciado. Então, da nossa fórmula, já temos uma informação aqui, né, muito importante. Agora, temos que estar encontrando aí o nosso CPP. Quanto que é o nosso CPP? CPP vai ser a soma de todos os custos, que é aqui, né, o consumo de matéria-prima no período, no valor de 12 mil reais, né, a gente copia. A mão de obra utilizada no período, né, no valor de 8 mil reais e a energia elétrica consumida na produção, no valor de mil reais. Sendo assim, o nosso CPP, o custo da produção do período, que é todos os custos, vai ser o quê? O consumo de matéria-prima, né, 12 mil reais, mais 8 mil reais da mão de obra utilizada no período, né, e mais energia elétrica no valor de mil reais, né. Sendo assim, chegamos aí em 21 mil reais, o nosso CPP é 21 mil reais. E a gente vai estar utilizando essa informação no enunciado. O exercício fala que o nosso CPA é o quê? É o estoque inicial de produtos em processo, né, que é o valor ali de 0 reais, né, o estoque inicial de produtos em elaboração, né, em processo, é a mesma coisa. Então, 0 reais, né, vai ser, então, 0 reais, mais o nosso CPP, que é o custo da produção do período, no valor de 21 mil reais, que a gente achou ali embaixo, né. Isso tudo aqui deu 21 mil reais, né. E o nosso estoque final de produtos em processo, né, que é o nosso estoque de produtos em elaboração, é a mesma coisa, vai ser o nosso X. Sendo assim, caímos numa equação, né, a gente tem o CPA, né, temos aí o estoque inicial de produtos em processo, mais o CPP, que deu 21 mil reais, né, que foi ali o 0, né, do estoque inicial de produtos em elaboração, mais 21 mil reais do nosso CPP. E aí, o estoque final de produtos em elaboração, que é menos X. Caindo agora numa equação, fica fácil resolver, né, basta passar, ó, diminuindo ali, né, 21 mil menos 6 mil, né, vamos chegar ali no valor de 15 mil reais, né. É uma equação de primeiro grau básica, aí, né, portanto, aí, gabarito letra A, o valor é 15 mil reais, né, o estoque, né, de produtos em elaboração, que era o nosso X, é 21 mil reais, gabarito letra A. Se ficou alguma dúvida, né, peço que envie um e-mail aí para contabilidadetv, arrobahotmail.com, vou ter mais prazer em responder. Também peço que vocês se inscrevam no canal, né, só tá dando um clique aí no botão inscrever-se, dê aí um joinha, aquele gostei no vídeo, ajude a divulgar, passe pros amigos, porque a contabilidade tem que ser aí divulgada, né, o conhecimento tem que passar adiante. Ah, e vale lembrar aqui também, né, que tivemos algumas informações que a gente não utilizou no exercício novamente, né, quando se trata de contabilidade e custo, a gente trabalha apenas com custo, não usa as despesas, como por exemplo aqui, né, despesa administrativa do período, do valor de 10 mil reais, a gente não utilizou, é uma despesa, não é um custo, então tem sempre informações aí a mais, né, que complica o candidato aí, que tá fazendo a prova, por estar desavisado. Então aí, é isso galera, gabarito letra A, basta conhecer a fórmula, saber diferenciar o que é custo e despesa e mandar bala. Muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Sucesso na carreira de contador, um abraço, valeu, e decora essa fórmula, hein. Obrigado. Obrigado.